Música Pela estrada vou rodando e cantando esta canção Vou ouvindo uma boiada, vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade do levante é o ano que me fez Adeus, minha boa, pai, adeus, adeus, meu alazão Adeus, tempo que passou, adeus, adeus, poeira do chão Adeus, minha peronada, adeus, adeus, tempo passado Não me peço, boiadeiro, eu sozinho levo meu galo Pela estrada vou rodando E cantando esta canção Vou ouvindo uma boiada, vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre machucando o coração A saudade do levante é o ano que me fez Adeus, minha boa, pai, adeus, adeus, meu alazão Adeus, tempo que passou, adeus, poeira do chão Adeus, minha peronada, adeus, 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 tempo passado Não me peço, boiadeiro, eu sozinho levo meu galo Não me peço, não me peço, não me peço, professor Adeus, meu alazão